Agora nós vamos para a capital, vamos para Campo Grande, então vamos com a Ingrid Rocha que tem informações para a gente também sobre essa questão do decreto, porque Campo Grande também, né Ingrid, foi afetada, ela está classificada aí na bandeira cinza do prosseguir, com isso também tem medidas restritivas? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia também para toda a sua audiência, exatamente Ana, Campo Grande, assim como os outros 42 municípios de Mato Grosso do Sul, estão na bandeira cinza do programa prosseguir, que indica aí o grau extremo de contaminação para a Covid-19. E ontem, depois do decreto do governo do estado, o prefeito de Campo Grande, Marcos Tradi, solicitou ao governo do estado 72 horas para colocar as medidas do prosseguir em funcionamento aqui na cidade. Segundo o prefeito, o pedido leva em consideração a solicitação do comércio de bares e restaurantes, levando aí, né, devido ao dia dos namorados, inclusive esses estabelecimentos fizeram estoques para data e teriam um grande prejuízo com esse decreto. Ontem também teve o pedido da SomaSul, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, também solicitando aí mais tempo para poder se adequar a esse decreto. E após todos esses pedidos, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, anunciou que os municípios terão, então, 48 horas para se adequar. Então, Campo Grande também entra nessa decisão, a partir de domingo, então, essas medidas mais restritivas. Bom, esse decreto, Ana, pegou Campo Grande e também outros municípios de Mato Grosso do Sul, de surpresa com as medidas, com as restrições e algumas entidades aqui de Campo Grande se pronunciarem em relação a esse decreto. A Associação dos Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, o presidente da associação, o Juliano Bertainer, falou que disse à imprensa que o prejuízo será grande ao setor, esse decreto vai trazer um prejuízo grande, ao setor de bares e restaurantes, que inclusive estavam se preparando para funcionar dentro do decreto, dentro do horário do toque de recolher até as 9 horas da noite, que Campo Grande estava, né, até as 9 horas da noite, na bandeira vermelha, mas agora com essas medidas é provável que o setor vai ter um grande prejuízo. Já a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande se posicionou, assim que saiu aquele decreto, e colocando as medidas restritivas a partir de hoje, a associação alegou que já sabia, já esperava, não foi pega de surpresa com o decreto, mas que achou essa medida equivocada devido também ao dia dos namorados. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande, Adelaide Vila, também se posicionou em relação a esse decreto, ele se posicionou antes de ter essa mudança, antes do secretário anunciar essas 48 horas para os municípios se organizarem, e ele disse que os setores teriam que ter sido avisados com antecedência, foi um decreto que pegou todo mundo de surpresa, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, então, o que nós temos de concreto, depois de toda essa repercussão que teve aqui em Campo Grande, também em outros municípios de Mato Grosso do Sul, é que os municípios vão ter, então, 48 horas para se adequarem, os setores vão poder, então, funcionar no dia dos namorados, amanhã, sábado, e, então, a partir de domingo, começam as medidas mais restritivas em Mato Grosso do Sul, esses 43 municípios de Mato Grosso do Sul que estão classificados na bandeira cinza. Bom, Ana, lembrando que hoje aqui em Campo Grande segue a campanha de vacinação contra a Covid-19, hoje tem vacinação, aplicação da primeira dose em pessoas a partir dos 50 anos, também em trabalhadores industriais e mulheres com filhos com menos de 2 anos, que eles estão amamentando, e também tem aplicação da segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 10 de abril. Mato Grosso do Sul